Música Projetos de iniciação científica que mostram a criatividade e o poder de inovação tecnológica de alunos e professores estão sendo apresentados na oitava semana de ciência e tecnologia do IFPB. A cerimônia de abertura do evento, cujo tema é Diversos Saberes do IFPB, foi presidida pelo diretor-geral do campus João Pessoa, Joabson Nogueira de Carvalho. O desafio não está só no ensino, o desafio está também em descobrir novas tecnologias, novos conhecimentos e ainda não é só na engenharia. Porque os problemas ambientais que nós temos aqui são nossos problemas ambientais. E certamente essa configuração de problemas nós não temos em outros lugares para as pessoas investigarem, investigarem e trazer para a gente a solução. Então nós temos que mergulhar nos nossos problemas, mergulhar nas soluções desses problemas e aí sim a refletir, contribuir para a sociedade e para vocês que estão aqui em formação, contribuindo para dar a vocês uma visão que realmente ajude a vocês a vencerem todas as barreiras que vocês vão encontrar na vida de vocês ao longo da sua formação. A programação é bastante diversificada. Nós temos a primeira amostra de trabalhos de extensão do campus, a primeira amostra de iniciação científica do campus, nós temos a primeira semana de engenharia elétrica, quando a gente vai ter muitas diversidades de trabalhos na área da engenharia elétrica, nós temos também o pessoal, os trabalhos da área de administração, do curso de administração que também está dentro desse evento. Muitas oficinas vão estar acontecendo, oficinas, minicursos, participação da comunidade externa através dos trabalhos de extensão e nós vamos ter grupos dentro da amostra da extensão, como a Camerata do IFPB que vai estar abrilhantando o momento da abertura do evento, nós vamos ter a peça teatral da professora Palmeira, no seu trabalho de extensão também, a feijoada completa, que vai estar no segundo dia, intercalando também esse momento artístico, que nosso campus é ciência, tecnologia, é arte, é essa diversidade de saberes. E nós temos um espaço próprio para essa semana, onde vamos ter concentradamente, o primeiro dia hoje, dia 3, a partir da tarde, as comunicações coordenadas, vamos ter as sessões temáticas e mais de 110 trabalhos sendo apresentados ao longo desses dois dias e meio. E como é tradição no IFPB, a música não poderia faltar. O evento que acontece de 3 a 5 de abril, terá como atração de encerramento o grupo de sax do IFPB. é o número 1. é o número 1. Legenda por Sônia Ruberti